A atitude que hoje nós ouvimos no Evangelho dos Discípulos de Emaús é semelhante à nossa, neste momento tão difícil que nós estamos atravessando desta pandemia do coronavírus. Facilmente, como eles fizeram, nós olhamos para o peso dos nossos problemas pessoais, dos problemas que nós temos com a nossa família, os problemas financeiros, os problemas de saúde, os problemas do mundo, etc. E tudo isso faz a gente desviar o nosso olhar de Jesus Cristo vivo que está entre nós. Não adianta a gente desanimar com os problemas que surgem no caminho, mas o importante é a gente descobrir que a Páscoa é a ocasião para a gente renovar esta experiência de que Jesus está vivo. Ele não morreu simplesmente lá no passado, mas a sua morte tem o efeito hoje e em todos os tempos. Ele não ressuscitou simplesmente porque Ele era e é Deus, mas Ele morreu e ressuscitou por causa de nós. E por isso, nós somos chamados a olhar para esta vitória. Nós somos chamados a experimentar o efeito desta vitória. E como é que nós mantemos viva esta vitória da certeza do Cristo ressuscitado? De dois modos. Como Jesus fez com os seus discípulos aí na estrada de Emmaus. Primeiro, Jesus começa a caminhar com eles e eles não são capazes de reconhecê-lo. Nós também, muitas vezes, quando estamos ali presos aos nossos problemas, nós também não somos capazes de enxergar esta presença de Jesus. Quantas vezes isto acontece na nossa vida? Mas Jesus não desiste, apesar da incredulidade, apesar da cegueira espiritual, de eles não perceberem que era Ele que estava caminhando com eles, Jesus primeiro começa a explicar as Escrituras. É aquilo que está acontecendo agora, neste momento da Santa Missa. Jesus está aqui explicando para nós a Escritura, a Palavra, para nos iluminar com aquilo que existe da promessa de Deus, que deve ser realmente a vitamina, o remédio, o alimento da nossa fé. Porém, Jesus, Jesus também para e celebra com eles a ceia. Celebra com eles a Eucaristia, como você, neste momento, está também participando. E é o próprio Jesus que está aqui. E daqui a pouco, nós vamos celebrar este momento, aonde Ele vai se tornar, de um modo real, presente no nosso meio, através do seu corpo e do seu sangue. No momento em que Jesus partiu o pão, os discípulos disseram aí em Lucas 24, 32, não estava ardendo o nosso coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, não existe outra maneira de a gente manter esta experiência de Jesus vivo. A maneira que nós temos é esta, que agora você está participando. É a Eucaristia, a escuta atenta da Palavra. O que é que iluminou aqueles discípulos? O que é que fez aqueles discípulos reagirem? Eles ouviram. Eles ouviram a Palavra. Mas esta Palavra, ela foi confirmada com o quê? Com este momento, aonde Jesus celebrou a Eucaristia com eles. Este tempo do Coronavírus, está nos dando a oportunidade de entrar, de um modo melhor e mais forte, na presença de Deus, participando aqueles que podem, todos os dias, ou quase todos os dias da Eucaristia, sendo ali iluminados pela Palavra e alimentados pela presença de Jesus. Veja o que eles disseram. Não estava ardendo o nosso coração. Quando Ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras, isto significa, quando a Palavra está sendo lida, o teu coração arde. Você reconhece que é Jesus que está falando e se é Ele que está falando, Ele está te abençoando. Na hora da consagração, o seu coração vibra e é capaz de dizer é tu, Jesus, que estás aí por causa de mim. E quando nós somos capazes de fazer esta experiência, então, nós começamos a ser curados, renovados, animados, fortalecidos, para que a gente se levante do nosso desânimo. O desânimo não tem nada de errado. O errado é ficar no desânimo. E é por isso que nós temos que viver aquilo que nós acreditamos, permitir que Jesus entre ali na nossa fraqueza e nos dê a sua força. Curve a sua cabeça. Coloque-se na presença amorosa de Deus e que você, neste momento, possa sentir que Jesus está te abraçando. Jesus está te abençoando. Jesus está dizendo eu morri e ressuscitei por causa de você. Que você sinta e receba. Neste momento, a luz curadora do Cristo ressuscitado para que todo o sentimento negativo que porventura estiver no teu coração possa ser transformado e você possa receber a coragem, a esperança. Amém.